Numa relação de pais e filhos, é muito importante que para haver uma comunicação, para haver realmente uma comunicação que seja efetiva, que seja realmente saudável, e que haja comunicação, precisamos de ter o foco não tanto em gerir o comportamento, mas sim na relação, na relação que eu tenho com o meu filho. Como é que está a nossa relação? Como é que neste caso, quando eu falo com o meu filho, quando normalmente ele responde, nós já conseguimos ter uma ideia do que está acontecendo naquele momento. E atenção, não estou a dizer que se um dia o filho responde, ou não responde, ou responde até de uma forma mais fraca. O que nós não estamos não tem nada a ver, não está a querer dizer a nossa relação no geral, que não está bem, pode só querer dizer que ele está ocupado, mas também pode querer dizer que naquele dia, por algum motivo, a relação realmente avalia uma... Não está tão boa, não é? Não está tão próxima. Não está tão próxima, não é uma quebra. Não quer dizer que então é a relação no seu todo. Obviamente que quando é diariamente, não é? Quando é diariamente, que constantemente, a nível da comunicação, a resposta não é tão boa e sentimos que não somos realmente ouvidos um dia, dois dias, três dias e assim durante algum tempo, aí sim, aí realmente será mesmo importante perceber, ok, como é que está mesmo a nossa relação no seu todo. Não só hoje, não só neste momento, nesta situação precisa, mas sim no seu todo. Ok, então o que tu estás a dizer é que primeiro temos que parar para perceber de que forma é que nos estamos a relacionar com o nosso filho, não é? Antes de pensarmos na comunicação, então eu estou a falar com o meu filho e a observar de que forma é que ele está a lidar ou a reagir à minha comunicação. Se ele está, de facto, a escutar-me, não é? Ou se ele está simplesmente a reagir, e pode estar a reagir de uma forma que eu não gosto, não é? Sim. E este é o primeiro passo, não é? Sim, porque lá está, perceber se ele está bem, não é? Quando a relação está bem, mesmo que ele não queira, que não queira ouvir ou que não... E nós vamos ter indícios disso, de perceber, ok, ele realmente agora até está ocupado, ou agora não pode, ou agora não quer, mas a forma como a comunicação é feita, como a resposta é feita já nos dá muito indício de como é que está a nossa relação naquele momento. Sim, por isso sim, o primeiro passo seria esse, é perceber, não é? Quando eu falo com o meu filho, como é que ele normalmente não responde, como é que ele normalmente comunica ele comigo, se ele se é mais de uma forma mais checa, se é uma forma até agradável, se é uma forma cordial, se é uma forma de perceber, porque isso realmente diz muito sobre a nossa relação, se nós acabamos por estar sempre a ouvir assim, tipo, aquelas, agora faz uma palavra em português, mas aquela forma de seca, não é? Uma forma assim, mais checa, mais ríspida, tudo isso diz muito. Então, aí depois perceber, ok, se isto está a acontecer, o que é que está a acontecer na nossa relação, que leva a que as respostas na comunicação sejam assim mais ríspidas. E claro que quando eles respondem assim, tu trazemos, claramente, a dizer que não existe uma ligação, ou pelo menos uma ligação. Sim, naquele momento há uma quebra de conexão. Sim, sim, há uma quebra de conexão. E, obviamente, isto acaba por nos levar depois a olhar para nós, para nós, de que forma nós também comunicamos com os nossos filhos, de que forma nós comunicamos para, sabendo que depois a resposta do outro lado é de uma forma que nós até não gostamos tanto. E perceber, ok, eu estou a ordenar, eu estou a comandar, ou eu estou a comunicar, realmente. Porque muitas vezes, pelo menos, claro que falo também pela minha experiência, não é? E pela experiência também com clientes meus, mas muitas vezes a comunicação está... É uma comunicação de ordem, não é? É só de um sentido, não é? Sim, por isso, nem a comunicação, na verdade, acaba por ser... Pronto, é... Acaba por ser... A comunicação é, ok, eu quero... Eu estou a querer controlar, só que estou a dizer que estou a comunicar, mas a verdade, o que eu estou a querer é controlar o que está a acontecer. Estou a querer controlar esta situação e a resposta e o comportamento do meu filho.